A vinda aqui foi exclusivamente pela grande demanda da população, buscando junto ao vereador, o Hélito WG, que pudesse ir até Cuiabá, provocar o Intermate a respeito da regularização fundiária. E o vereador bateu em nosso gabinete, nos solicitou o apoio por ser vice-presidente da Comissão Parlamentar de regularização fundiária da Assembleia Legislativa e juntos fomos até o Intermate, tirar dúvidas, procurar saber como estava a situação. E o próprio Intermate nos solicitou que fizéssemos uma audiência pública para poder debater o tema. E hoje não veio nenhum representante do Intermate, mas liguei até a Casa Civil, o secretário nos atendeu, passou a situação do presidente do Intermate, que está resolvendo situação de saúde da esposa. Mas conseguimos falar com uma pessoa que tem um vasto conhecimento dentro do Intermate, que é o Robson, que passou para nós aqui, colocamos no Viva Voz, no microfone, toda a população pôde ouvir, que a prefeitura já foi comunicada, solicitada para que pudesse estar ao Intermate participando, levando as documentações cabíveis, para que possa chegar até o cartório e o cartório fazer todo esse levantamento. Indaguei ainda, né, sobre a questão do prazo. Quando nós podemos ter realmente em mãos o título definitivo para entregar as mãos dos moradores aqui de Paranatinga? Segundo a informação do Intermate, nós podemos esperar aproximadamente oito meses para a conclusão de todo esse levantamento, documentação de cartório e podermos vir e fazer a entrega desses títulos. Portanto, a gente deixa claro para a população de Paranatinga que o papel do parlamentar, tanto da Câmara Municipal, é provocar os órgãos municipais e também estaduais, através do Parlamento Estadual. E é nesse trabalho de parceria, junto com os demais vereadores, que puderam também comparecer, que se fizeram presentes, solidarizando apoio à população, né, por causa dessa questão da regularização fundiária, que nós fizemos esse trabalho. Portanto, ao prefeito, nós desde já deixamos aqui a nossa mensagem de que nosso gabinete está de portas abertas, estamos de portas abertas prontos para podermos provocar aí o Intermate e resolver, né, não nesses oito meses, mas vamos buscar fazer com que esse título chegue às mãos desses moradores que já esperam aí há mais de 40 anos. São 43 anos de espera pelo papel que é aí o documento, comprovando que ele é real proprietário daquele imóvel onde ele reside. Portanto, um grande trabalho, grande audiência pública, casa cheia, agradecer à TV Assembleia que transmitiu ao vivo. Vereador, mais uma vez, parabéns. Você tem demonstrado aos munícipes aqui de Paranatinga o seu comprometimento com o povo, tá? E é isso mesmo que a população espera. Está no caminho certo e pode contar sempre com o deputado Eliseu Nascimento.